E aí galera, beleza? Eu sou o Johnny, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago pra vocês um vídeo de review, eu vou apresentar pra vocês o DreamShell, que é um sistema com leitor de cartão pra poder usar a porta serial do Dreamcast. Através dele a gente consegue rodar os jogos via cartão SD, um modo alternativo pra poder carregar os jogos. E dessa vez eu já vou dar um spoiler desde o começo do vídeo, mostrar pra vocês porque que não compensa comprar esse acessório. E aí galera, antes de começar o vídeo, mostrar pra vocês o valor dele hoje. Ele tá custando mais ou menos uma faixa de 50 reais, com os impostos e com o frete, somando tudo mais ou menos uns 100 reais. Quando eu comprei o meu na época eu paguei mais ou menos uns 80 reais, não tinha os impostos ainda na época. Eu comprei ele mais por curiosidade pra ver o funcionamento, já que o meu Dreamcast está com o leitor funcionando. E na época o GDMU estava muito caro, tava mais ou menos uma faixa de 550, 600 reais. Então eu achei que seria uma alternativa interessante pra ver também se ele cumpre o que promete, rodar os jogos através do cartão SD. E sobre a questão de valor, hoje o GDMU tá muito acessível, já tem GDMU sendo vendido no Brasil por 180 reais. Eu vou deixar depois o link de compra pra vocês na descrição do vídeo. Esse já tá até com frete grátis, versão 5.20.5, a última versão que saiu, uma versão mais atualizada. Tem também uma versão mais completa, eu vou deixar depois o link pra vocês, que já vem com esse acabamento. Tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer a instalação do GDMU, ensino passo a passo como fazer a instalação do sistema também, colocar os arquivos, os jogos. Tá bem completinho, depois é só vocês conferirem na playlist do canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra quem quiser conferir depois. Só pra um efeito de comparação, hoje já não compensaria comprar o DreamShell. A ideia principal aqui no vídeo é apresentar ele como uma forma de curiosidade. Já vou aproveitar e fazer a atualização. Vou mostrar pra vocês também como fazer a instalação do sistema. Em fevereiro desse ano saiu uma nova atualização, então já quero fazer os testes pra ver se teve alguma melhora no desempenho. Vou mostrar pra vocês como fazer a instalação do sistema, pra quem já tem o DreamShell e quiser atualizar. Tem um site especializado, eu vou deixar o link dele depois também na descrição. Ele enumera aqui algumas atualizações mais antigas, mas eu sempre procuro pegar direto no GitHub, que já é o projeto oficial. É bem fácil, é só fazer o download da última versão. Essa daqui saiu em fevereiro de 2024, então quero ver se teve alguma melhora. E é aquela coisa bem prática, é só fazer o download, descompactar e copiar os arquivos dentro da raiz do cartão SD. Os arquivos são pequenos, é uma média aqui de 60 MB mais ou menos. O cartão SD que eu vou usar aqui é um cartão de 8 GB, só pra poder fazer o teste e demonstrar pra vocês o funcionamento. Ele tem que estar formatado em FAT32. O DreamShell reconhece até 128 GB, então se você for usar um cartão maior que 32 GB, tem que usar algum tipo de aplicativo. No caso, eu tenho o GIF format, que é um programa muito bom, eu sempre recomendo ele, que ele é leve, mas tem outros programas aí que formatam em FAT32. E finalizada a formatação, é só copiar os arquivos pra dentro da raiz do cartão SD. Existem algumas modificações que o pessoal faz e coloca o HD interno no Dreamcast e faz uma modificação na BIOS. Substituir a BIOS principal do Dreamcast por uma BIOS já com o DreamShell gravado. Eu acredito que esses arquivos adicionais que estão aqui na atualização são pra esse sistema. No caso, aqui na atualização, ele traz duas imagens em .cdi, acredito que sejam pro sistema, pra esse caso e de quem for usar o HD. Bom, o ponto principal aqui é mostrar pra vocês o funcionamento do sistema básico, dentro do projeto original, que é usar através da porta serial. Os arquivos necessários são os arquivos que vão estar dentro da pasta DS, é só selecionar todos eles e copiar direto pra dentro da raiz do cartão SD. Eu tô usando um cartão SD, mas o DreamShell aceita tanto o micro SD quanto o SD. Eu prefiro usar o SD direto pra não ter nenhum tipo de erro, já que com o adaptador pode acontecer de cair um pouco a velocidade ou ter algum tipo de erro de leitura. Mas aqui é mais, é só como uma curiosidade, como eu comentei antes, hoje tá inviável comprar o DreamShell comparado com o preço do GDMU. E eu vou mostrar depois pra vocês o desempenho, pra vocês mesmo tirarem as suas próprias conclusões. E galera, terminado de copiar os arquivos do sistema pra dentro da raiz do cartão, agora é só adicionar os jogos. Eu deixei uma pasta renomeada aqui com Games, pode ser qualquer nome que vocês achem melhor. Jogos, no caso, ou Games. Os jogos devem estar no formato .cdi. Aqui no caso, já tinha alguns jogos baixados que eu uso já no GDMU, então são jogos funcionais. Demora um pouquinho, porque a velocidade de escrita do cartão é um pouco lenta. Tô usando ele aqui no adaptador. Mas independente disso, não muda muita coisa. Eu já usei cartão classe 10 pra poder fazer o teste já no DreamShell e não mudou nada. Existe uma velocidade limitada na porta serial do Dreamcast. E é exatamente isso que limita o uso desse adaptador. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o desempenho. Terminou de copiar aqui os jogos, eu dei uma pausa pra não estender muito o vídeo. E agora vamos fazer um teste. Vou mostrar pra vocês o funcionamento do DreamShell. E esse é o adaptador. Vou mostrar aqui pra vocês em detalhes. É um adaptador até bonito. Legal. A porta serial dele. A conexão na parte de cima. Pra poder colocar um cartão SD. Ou a entrada também de cartão micro SD. Esse é o cartão que eu já copiei os dados. E os jogos, no caso. Pra poder acessar o sistema. Tem um disco de boot. E é um disco prensado com uma ótima qualidade. É um espelho disco. Acredito que seja pra não forçar o leitor. Parece muito com o jogo original. Com um ótimo acabamento. Ele não chega a ter uma pintura como um disco original. É metalizada. Mas é muito bonito o acabamento dele. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica no videogame. E o jeito que encaixa o adaptador na parte de trás também. Essa porta serial. Ela fica num lugar muito desajeitado. Fica bem abaixo da entrada de energia. E do lado do conector de vídeo. Da entrada de vídeo aqui no caso. Então fica num lugar desajeitado. Se precisar de fazer a troca do cartão SD. Na parte de cima do adaptador. Ele acende um LED vermelho. Porém, como o videogame vai ficar virado. Então não vai dar nem pra ver esse LED. E esse é o sistema do DreamShell. Muito bonito o sistema operacional dele. Com os ícones muito bonitos. E essa última versão que saiu. Tá mais apresentável. Tá com os ícones maiores. Ele tem algumas funções bem específicas. Essa GD Reaper é a melhor de todas. Através dela é possível ripar um disco gravado. É só tirar o disco de boot. Ele é só necessário pra poder carregar o sistema. Aí tem como fazer um backup. Tanto de um disco gravado. Ou de um disco original. Ele copia pra dentro do cartão SD. Lógico que a velocidade da leitura não é tão alta. Mas ele faz uma cópia. Muito interessante. Outra função legal que tem. É o gerenciador de VMU. Vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Esse aplicativo. Ele cria uma cópia dos arquivos do VMU. Pra dentro também do cartão SD. Ou vice-versa. Ele faz praticamente a mesma função do VMU virtual. Do Blue Retro. Como eu conectei aqui na porta 4 do Dreamcast. Ele tá aparecendo aqui na última porta. Mas independente disso. Funciona da mesma forma. Esse daqui são os meus save games. Tem como copiá-los pra dentro. Do cartão SD. É muito interessante essa função. O sistema operacional dele é muito bom. Pra isso ele é 10 a 0 no GDMU. Tem umas opções aqui que eu nem cheguei a explorar. A principal é essa isoloader. Ela que a gente vai estar usando pra poder abrir os jogos. Eu deixei 8 jogos na pasta pra poder fazer o teste. Vou mostrar aqui pra vocês o carregamento dos jogos. Vou começar aqui com um jogo de tênis. Que é um jogo bem leve. E é a partir de agora que pesa a velocidade da transferência dos dados através da porta serial. Eu acredito que ela nem foi projetada com essa finalidade. Virtua Tênis. Esse jogo até que rodou bem. Eu joguei ele. Apesar dele ter um pouco de lentidão. A queda de FPS. Mas no modo geral rodou muito bem até. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da gameplay. O jogo fica até travado no menu. De seleção de personagem. Depois vocês vão ver também que ele tem um pouco de lentidão na Scourts Cine. Principalmente na Scourts Cine. O jogo fica até o fim. Pra quem já jogou esse jogo sabe que ele é bem mais rápido que isso, mas até que ele tá jogável aqui. E galera, eu não peguei uma lista específica de jogos que rodam, peguei jogos sortidos e escolhi os jogos que eu gosto pra poder fazer o teste. Então vamos ver como que vai sair, como que vai ser o desempenho do Dream Shell. E o próximo jogo, SEGA Rally 2, ele nem chega a carregar o jogo, ele trava, aparece essa tela cheia de erro. Eu fiz questão de deixar aqui pra mostrar pra vocês como que apareceu. E já no próximo jogo, Half-Life, ele nem chegou a carregar o jogo, já deu tela preta, só apareceu a capa do disco. Já no Aero Wings, ele abre o jogo, trava bastante nas cutscenes. Esse jogo já foi uma frustração, eu achei que ia funcionar. Cheguei até a entrar no modo arcade aqui, em New Game. Na hora de abrir o jogo, ele trava. Se eu não me engano, na outra versão anterior dessa atualização, esse jogo funcionava. Então essa atualização piorou o sistema em vez de melhorar. Bom, ficou aqui pra vocês verem o resultado. Tony Hawk's Pro Skater 2 foi a mesma coisa. Esse daqui chegou até a rodar as cutscenes. Achei que o jogo ia rodar liso. Mas na hora de carregar o jogo, ele trava. É a mesma coisa. Tchau, tchau. Já o Star Wars Race rodou até bem. Deu umas travadinhas nas cutscenes, mas o jogo em si funcionou muito bem. Os outros dois jogos que eu tinha aqui pra poder fazer o teste. Um que era o Crazy Taxi, não abriu. O outro era o Legacy of Kain, também não abriu. Pra não ficar muito extenso o vídeo, eu nem mostrei aqui. Mas nem chegou a carregar os jogos, já da tela preta direto. E galera, pra resumir então, não compensa comprar esse adaptador. A única coisa que é muito boa nele é o sistema operacional. É um dos melhores sistemas que eu vi. Tem algumas ferramentas bem legais. Tem uma função ali que pode mudar a região do Dreamcast. Apesar de eu não ter explorado, não ter mexido nada nela. Tem uma outra função muito legal que eu comentei antes. Que é de poder estar ripando os jogos. Só colocar um disco lá. E selecionar aquela opção que ele ripa. Ele copia o conteúdo do disco pra dentro do cartão SD. Apesar de demorar, porque a velocidade de leitura do drive não é muito rápida. Mas tem essa opção. É interessante também. O gerenciador de VMU. E as outras opções lá que eu não cheguei a explorar. Então, pra esse sentido, é muito bom. O sistema operacional funciona muito bem. Sobre a questão da compatibilidade. De oito jogos que eu fiz o teste. Dois funcionaram. Mas somente um que funcionou bem. Vamos dizer que foi de 10% a 15% que os jogos funcionaram. Então, não compensa. É inviável. Pelo preço que hoje está custando o GDMU. Compensa muito mais comprar o GDMU. A vantagem desse adaptador é a praticidade dele. É só conectar na parte de trás. Colocar os jogos no cartão SD. E usar o disco pra dar o boot. Diferente do GDMU que tem que fazer a instalação. Mas também não é complicada a instalação do GDMU. O outro ponto positivo desse adaptador. É que com ele, o leitor original permanece no console. Então, é possível depois estar rodando jogos gravados ou originais. De forma original no console. Isso é muito interessante. E eu quis trazer esse tipo de vídeo de review aqui pro canal. Pra mostrar também que tem alguns tipos de produtos. Que a gente encontra. Que não são legais. Que é legal também ter um tipo de review negativo. Pra poder ter uma opinião sincera. Mas fica como curiosidade. Tem gente que gosta desse sistema. E como eu já tinha comentado antes. Existe um mod. Que é possível fazer uma alteração na BIOS. E colocar um HD interno com esse sistema. E tem gente que gosta. E fala que fica muito bom. E funciona muito bem. Eu já não sei porque eu não cheguei a usar o sistema desse jeito. Se alguém que estiver assistindo o vídeo. Tiver esse sistema instalado no Dreamcast. Deixa depois nos comentários. Aqui é legal pra gente estar compartilhando a informação. Eu não estou querendo criticar em si o sistema operacional. O sistema do Dreamshell é muito bom. Muito positivo. O que eu não gostei foi da velocidade de leitura. Que o adaptador tem através da porta serial do Dreamcast. Não funciona muito bem. Infelizmente. Seria muito bom se funcionasse. E dava pra usar o leitor original. E um acessório adicional no caso. Pra poder fazer a leitura através do cartão SD. Seria muito bom. E galera o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não foi inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. Curta e compartilha. Assim você ajuda o canal a crescer. Tem o Instagram e o Facebook. Se você não me segue. Segue que por lá é o mais fácil da gente estar conversando. E deixe um comentário. Pra ajudar no engajamento do vídeo. E eu vou deixar depois no canto superior. Um QR Code. Se você estiver assistindo o vídeo através da sua TV. É só apontar a câmera do celular. E você vai ser direcionado pra página do canal. Espero que tenham gostado. E até a próxima.